Uma criança de apenas 3 anos morreu após um gravíssimo acidente na madrugada desta sexta-feira, 7 de abril, feriado. O acidente aconteceu por volta das 2 da madrugada na rodovia BR-470, no município de São Cristóvão do Sul, na Serra de Santa Catarina. Segundo informações, no local ocorreu uma colisão entre um veículo van Sprinter, um ônibus da empresa Unisul e um veículo UP. A criança era ocupante do Volkswagen UP. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 210 da rodovia. Com a força do impacto, o menino de 3 anos morreu no local do acidente. No UP ainda estavam outras 6 pessoas, 3 delas não tinham documentos, incluindo o motorista, que ficou preso entre as ferragens do veículo e vítimas de 12, 18 e 33 anos. Todas foram socorridas com ferimentos e levadas a hospitais de Curitibanos e Otacílio Costa. O condutor da Sprinter, um homem de 59 anos, não teve ferimentos. Na Sprinter havia mais 7 ocupantes, 2 sofreram ferimentos leves. O terceiro veículo, o ônibus da empresa Unisul, que fazia a linha Florianópolis a Campo Grande, transportava 42 passageiros. Tanto os passageiros quanto o motorista do ônibus não tiveram ferimentos. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. Legenda por Sônia Ruberti